Desde passar a noite em uma casa abandonada, até perceber que sua casa está assombrada. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Estes são 5 vídeos de fantasmas e homens para você jamais assistir sozinho. Número 5 A Casa Assombrada The Slam Indoor é um canal que há mais de 3 anos atrás postou vários vídeos no YouTube. O dono deste canal vive em uma vila localizada na Polônia. E segundo ele, eventos paranormais aconteciam em sua casa frequentemente. Entre todos os vídeos, o vídeo que vocês vão ver a seguir é o que é mais convincente. Primeiro ele ouviu um barulho estranho vindo do outro cômodo da casa. Mas aí segundo ele, estes fenômenos aconteciam quase todos os dias. Este vídeo foi filmado no dia 14 de fevereiro de 2015. Ele é bem convincente, preste bastante atenção e tire você mesmo a sua conclusão. Pela respiração, provavelmente o gordinho se borrou todo de medo. Após ouvir barulhos estranhos, inexplicávelmente a bicicleta de ginástica acabou caindo sozinha. Número 4 A boneca assombrada Os vídeos que vocês vão ver a seguir foram filmados em dias diferentes por uma americana que diz que a boneca de sua filha está possuída por algo. Depois que a filha dela ganhou esta boneca, simplesmente aconteceram fenômenos estranhos, barulhos e as coisas acabavam se mexendo sozinhas. Um certo dia ela foi até o quarto de sua filha porque a boneca simplesmente estava funcionando sem que ninguém apertasse o botão. Especialistas no paranormal dizem que os espíritos mexem nos objetos para avisar a situação. As pessoas que estão presentes Dias depois ela deixou uma câmera fixa na boneca e percebeu que ela acabou mexendo o braço. Número 3 Boondocks Boondocks é um parque de diversões que está localizado nos Estados Unidos. Visitantes e funcionários já foram testemunhas de fenômenos estranhos. Muitas vezes os brinquedos acabam ligando sozinhos sem que ninguém tenha feito. Um certo dia os funcionários acabaram filmando pelo monitor da câmera de segurança algo bem estranho. Eles afirmam que neste momento no parque não havia ninguém, mas simplesmente um dos balões começou a se mexer sozinho. Até então eles acharam que poderia ser o vento do ar condicionado mas em seguida já mudaram de opinião, isso porque o que foi registrado em vídeo surpreendeu a todos. Reparem que um vulto acabou passando em frente a câmera. Eles acreditam que isso é um espírito que estava controlando o balão. Número 2 OVNIS em Porto Rico No dia 26 de abril de 2013 no aeroporto de Porto Rico foi filmado algo bem estranho. Um objeto voador não identificado que os funcionários e até mesmo os pilotos não conseguiram explicar o que é. Isso que vocês estão vendo é o aeroporto visto por cima. Em seguida um estranho objeto voador não identificado passa em alta velocidade. Segundo as testemunhas este objeto era aproximadamente do tamanho de um carro. O mais estranho do caso é que este objeto não emitia nenhum tipo de som. O vídeo foi analisado por alguns especialistas que não souberam explicar exatamente o que é. Uma semana antes uma jovem que vive em uma cidade pequena também localizada em Porto Rico acabou tirando uma foto bem estranha. Ela comentou que quando tirou a foto estava assustada porque jamais havia visto algo do tipo. Fui correndo onde mami e eu falei mami mira esta foto e ela não me lo creia salindo afuera Ele expliquei os palos em que posicion estava e aí ela foi que me acertou a foto como que ela la creyou. Preste atenção na foto que ela tirou e tire você mesmo a sua conclusão. E aí você que está assistindo acredita que ela e as pessoas do aeroporto inclusive os pilotos estão mentindo? Ou simplesmente existe de verdade algo misterioso nessa história que nós não conhecemos? Número 1 O Idoso Este seguinte vídeo mostra a casa de um médico idoso aposentado que acabou perdendo sua vida em sua casa localizada na Grécia. Meses depois a família decidiu reformar toda a casa para depois tentar vendê-la. O grande problema é que durante a obra fenômenos estranhos e paranormais começaram a acontecer. E os homens responsáveis pela obra disseram que ali não iam trabalhar mais. Tempos mais tarde quando a casa já estava totalmente abandonada um homem deste canal grego foi visitar a casa para tentar captar algo estranho. O canal se chama Atividades Paranormais. O canal se chama Atividades Paranormais. Atividades Paranormais. Uma boneca que estava em cima de uma das cadeiras simplesmente acabou se mexendo sozinha Com raiva por ter levado um susto, olha o que ele fez em seguida E já no terceiro dia ele acabou captando algo ainda mais estranho Preste atenção no canto direito do vídeo que uma sombra acabou se mexendo do nada O investigador acredita que o espírito do idoso continua no local Eita nóis galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Beleza? Olha que foi bem interessante Se você viu algo que eu não comentei no vídeo, deixe nos comentários abaixo Não esqueçam por favor de compartilhar este vídeo com um amigo Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e deixando o like também Beleza? Aqui embaixo está meu Instagram Me sigam lá porque lá eu aviso quando posto os vídeos novos Ó galera, é o seguinte, tem 4 vídeos por semana, às vezes 5, às vezes 6 Então se você estiver de bobeira e não chegar a notificação Entra no canal que sempre vai ter vídeos novos Que Deus abençoe a família de vocês E se inscrevam no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande abraço É... Se você realmente curtiu este vídeo Quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações